O Estoril está a viver um momento histórico, a desfrutar dele e a desfrutar com ambição. É a nossa forma de ser, a nossa forma de estar, também são os valores que estão muito enraizados na equipa. Independentemente daquilo que são os resultados menos positivos, nós singimos-nos muito àquilo que nós podemos fazer, àquilo que nós podemos corrigir, melhorar, evoluir, crescer e sempre com uma alegria e uma paixão muito grande para disputarmos os jogos, competirmos. Sentimos que vamos ter um adversário muito difícil, que vem provavelmente no melhor momento, porque tem oito vitórias consecutivas, penso. Por isso é um momento extraordinário para nós os podermos defrontar, porque é a Final Four da Taça da Liga, só podem estar cá a quatro, nós somos um deles, por isso temos que viver esse momento com essa diversão, responsabilidade e ambição de podermos fazer o melhor de nós. É uma equipa que tem a responsabilidade total, naturalmente, porque também já venceu o troféu várias vezes, é uma equipa muito competente, como falei há pouco, vem de oito vitórias seguidas, vem num momento muito forte. É uma equipa muito forte individualmente, coletivamente, por isso nós estamos preparados para a melhor versão do Benfica, queremos apresentar a nossa melhor versão naturalmente, dar saltos em frente em relação àquilo que temos vindo a fazer. Confiemos muito no plantel, sentimos que a nossa juventude também traz essa irreverência e essa capacidade de, perante qualquer adversidade, nós voltarmos a competir e voltarmos a estar com uma energia no máximo. Por isso, dentro daquilo que são as grandes forças do Benfica, que são por todos os setores, tanto individual como coletivamente, nós sabemos que temos que estar no nosso melhor, mas ao mesmo tempo termos essa resiliência, essa capacidade de competirmos, jogarmos para ganhar, queremos disputar o jogo, sermos também desfrutadores daquilo que é a Final Four e ao mesmo tempo competirmos com essa ambição.